Aí uma homenagem ao Thriller do Michael Jackson. E o próprio. Num tripé que lembra Thriller. Aquele clipe. Nick Goulart, como cover, já desfilou na escola em 2010. Segundo o Michael Jackson que passa pela Sapucai, ontem também teve o Rodrigo Teaser. Agora a Beyoncé, a música pop, né? Mistura de samba com estileto, né? Porque ela dança tão bem. São homens fantasiados de Beyoncé, mulheres. Luz das Estrelas. São várias estrelas aí presentes da música pop, né? Exatamente. Várias couves, sósias, né? Tem Madonna aí, tem... Vai identificando aos poucos. Ludmilla aí na frente, como Beyoncé. Ludmilla aqui começou cantando como MC Beyoncé, né? É verdade. Prince no meio do carro. Diana Ross. Mariah. E lá atrás, lá atrás de novo, Bixinguinha com Lui Arson. Steve Wonder também é o piano. Sim. Um veste azul, outro amarelo, as cores da escola. O azul e amarelo do pavão do Borel. Borel é o povo onde a escola nasceu. Uma hora e treze minutos. Faltam dois. Faltam dois minutos. Lembrando que começa a ser penalizada a escola no momento em que faz uma hora e dezesseis minutos. Sim, tem que virar o décimo. Enquanto tiver uma hora e quinze, não tem penalidade. Décimo sexto.